Avenida Atlântica, aqui em Balneário Camboriú, BC, desde segunda-feira está chovendo aqui em Santa Catarina, a chuva para, volta, para, volta, muita chuva, mesmo assim a cidade está bastante cheia, tem bastante gente, o pessoal está nem aí para chuva. E eu estou de volta na minha bike, pois, o povo é muito engraçado, pois agora estou de bike de novo, agora posso filmar melhor para vocês aqui, vai ter muito vídeo agora galera no canal, eu estava sem bicicleta, e devido a chuvas, muitas chuvas, eu tinha parado de sair, tinha dado um tempo de sair, e agora estamos aí, estamos pedalando aqui em Balneário Camboriú, como vocês já sabem, e vamos que vamos, muito tranquilo aqui.